A não ser que eu me convença de que eu estou errado, eu estou preso a minha crença pelos textos da Bíblia. Minha consciência está cativa, a palavra de Deus. Aqui estou. E assim será. Que Deus me ajude. Amém. Em meio à tirania da sabedoria humana, permanecer na escritura somente. Aqui permaneço eu. Em meio à opressão da autoajuda, permanecer na graça somente. Aqui permaneço eu. Em meio ao julgo da religiosidade, do legalismo, permanecer na fé somente. Aqui permaneço eu. Em meio à manipulação dos falsos senhores, permanecer em Cristo somente. Aqui permaneço eu. Em meio à idolatria do orgulho, permanecer em glorificar a Deus somente. Aqui permaneço eu. Nossa consciência é cativa à palavra de Deus. Aqui permanecemos nós. Conferência Fiel Jovens 2017 5 Solas A2 FI sessão A2 FI sessão Legenda Adriana Zanotto